É escrito galera, olha aí É também a moto, XRE né pai Vai, Toma Vem por mim Fala com Fala com Fala com Fala com Fala, Fala 할 cara Tô louco, tio Tá de porra, família Deduzida, moça Doido Os caras estão barulhando demais Mano do céu, eu tô andando nessa moto Meu ouvido tá doendo, velho Caralho, tio Família, tá de porra, velho Satisfação aí, Júlio Tô Se é a primeira vez que você vem no canal Seja bem-vindo, mano Júlio Tô aqui Se você é inscrito frequente, né, mano Toca aqui que tu é foda, velho Família, família, é o seguinte, mano Hoje eu vou dar uma ida aqui na velha Aí vocês digam, porra, Tô De novo na velha, tu não sai dessa velha Não é, mano, é porque É o seguinte, eu quero mostrar pra vocês Como é que está a nossa Orla Tá ligado, vocês já me viram aí várias vezes Em vários vídeos aqui Tá gravando, velho Tá gravando Pois é, vocês já me viram aqui em vários vídeos, mano Eu passando pela orla, né Eu quero mostrar pra vocês Como está a orla de Marabá agora, velho Mano, tá tudo alagado, velho Já faziam quatro ou cinco anos Que não alagavam assim, dessa forma E agora, velho Alagou tudo Eu quero mostrar pra vocês como é que fica Não dá pra te dar o rolê lá na praça mais, tá ligado Não tem condições mais Na praça não, né Na orla, né Vou mostrar pra vocês ali na frente Como é que está isso aqui, velho Tá beleza Fica aí com o momento dos inscritos Enquanto você chegou lá Arrocha Fala, cambada Só de boa, velho Ô, mano Queria falar que é um canalzica pra vocês do YouTube, mano Mano, vai lá no canal Júnior Otor Motorblog Se inscreve, compartilha com seus amigos Ative o sininho Se é isso aí, mano Falei muito rápido Porque o vídeo tem que ser de 15 segundos Falou Galera, dá uma olhada nisso aqui, mano Vocês lembram que eu passava assim por aqui Olha como é que está isso aqui, mano Tá tudo alagado, velho Caralho, tio Tu é doido Bora eu ir pro outro lugar ali Bem, galera Aqui é a orla que eu sempre ando, tá ligado Sempre por aqui Ixi, rapaz Tá tendo... Ah, eles fecharam aqui, ó Eles fecharam, mano Porque tá subindo a água, tá ligado Sobe, hein Dá nem pra passar, mano Ali porque eles fecharam tudo, velho Caraca, bicho Galera, tá alagado, velho Tá alagado, alagado, alagado Tá prestes dessa... Porque aqui é a parte mais alta, entendeu Lá... Pra lá é a parte mais baixa Então pra lá Porque já tá subindo Agora aqui Falta um pouquinho, né Pra subir, entendeu Porque aqui é mais alto Mano, tá muito perto, velho Poxa, queria mostrar pra vocês ali Só que não tá dando pra passar, velho Vocês viram lá, né Que não tá dando pra passar Tô louco, buchinha, hein Poxa vida Nem vai dar pra mostrar, velho Caralho Mas peraí, mano Eu vou cortar bem aqui E vou tentar ir lá por trás, velho Deixa eu ver se consigo Mas eu vou tentar ir lá por trás mesmo Será que vai dar, velho? Vou ver E testar Pô, galera É o seguinte, bicho Tô procurando uma saída aqui Pra mostrar pra vocês Como é que tá ali na orla Mas lá não dá, velho Olha aí como é que tá isso aqui, bicho Não dá pra passar, velho Tem nem como ir lá na orla Mostrar pra vocês, velho Como é que tá isso aqui, olha aí Caralho, tio É tudo alagado Não tem como ir, mano O cara tá tomando uma mijada ali, tá ligado? Caralho, família Não dá, velho Não tem como mostrar, mano Tá tudo alagado aqui, velho Não tem condições Não dá, não dá, não dá As casas atuvilhadas, as casas, velho Galera, vou ter que ir pro outro lugar ali, mano Tá ligado? Ai, que delícia Eu vou dar a volta na cidade, mano Só pra mostrar pra vocês Como é que fica isso, mano Porque por ali não tá dando certo, não Tá ligado? Segura aí, segura aí Segura aí, velho Espera aí Pois é, galera A gente tá aqui pro outro lado, ó Vocês tão vendo essas casinhas aí, ó Isso aí são tudo famílias, cara Desabrigadas Porque A casa delas Das pessoas Foi inundada, entendeu? Entrou água, mano Na casa delas Aí a gente tem que sair da casa, entendeu? Aí ficam tudo abrigadas assim Olha aqui, ó Como é que tem um monte de casinha aqui, ó Que eles fizeram Olha onde tá a água, velho Tá vendo aí, ó Tem um monte de gente Tem que sair das suas casas, mano Pra E ficar aqui, velho Entendeu? Olha que água onde tá, mano Isso aqui vai até lá embaixo Olha aqui como é que tá isso aqui Cara, meu Deus do céu, bicho Tem muita gente que acha bonito Não, é bonito, é Por causa da natureza e tal, né Mas, mano Eu penso muito nas famílias, mano Tá ligado? Foda É as famílias, mano Ficam desabrigadas aí, entendeu? É isso que é foda, mano É isso que eu penso Família que lutou pra caramba, mano Pra conquistar teus móveis, tá ligado? Tua casa Reformar tua casa Aí vai Aí vai Cheio nessa época Acontece isso Isso que é complicado, mano Foda E a gente ainda reclama Às vezes, né, mano Das coisas, né? Tem que ir na nossa casa Não molha Não tem goteira Não tem nada, né, bicho É algo assim Pra gente parar pra pensar um pouco A gente reclama demais, velho Pra ver mais ali na frente Como é que já tá Olha aí como é que tá aqui a rua, velho Olha aí, galera A rua como é que tá aqui, bicho Olha aí, galera Mano, na moral Não comentei a moto aí, não, bicho Tem um buraco ali Que eu não conheço, tá ligado? Mas eu quero só mostrar pra vocês aí Como é que tá a situação disso aqui, bicho Olha aí Lugar que a gente sempre passa Sempre faz nosso rolê aqui E agora Não dava passar Porque ela agou tudo Olha aí a água subindo, velho Foda, né, galera? Foda, 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 bicho Tu é doido, bicho Mas eu venho aqui Só pra vocês verem como tá, mano Imagina nosso rolê aqui Que a gente sempre passa por aqui, velho Tá bom nosso rolê, né? Uma boa, uma boa, uma boa É, natureza pra muitos Mais tristeza pra outros, mano A realidade é Vai Vai, caralho Eu vou te filmar Vai, meu filho É escrito, galera Olha aí Também é mó XRE, né, pai? Porra Lá vai ele, mano Caralho, tio Você cair no buraco ali Já era, rapaz Foi embora Tu é doido Lá vem ele Tá voltando Tá voltando Tá voltando Tá voltando Tá voltando Vem jogando tudo quanto é lado É igual um jet ski, mano Olha o jet ski Tu é doido Tu é doido, moleque Olha o banho É isso, filho Ah, tá ali, é? Eu vou sair fora pra lá também Olha os inscritos aí Tudo Peraí, peraí, peraí Agora Agora eu quero ver agora E aí, filho Como é que tá? Tá de boa? E aí, filhão Tá de boa? E aí, filho Como é que você tá? Tá de boa? Ah, pujela Já manda um recado pra entrar no teu canal Já manda um recado Galera, se inscreve lá no meu canal Maico Azal Que viu Youtube daqui de Marabá, viu? Ajuda nós lá Se inscreve Deixa o like lá, viu? Pode entrar, galera Escreve lá Vou deixar o link dele na descrição desse vídeo Então vai O link tá na descrição Então vai, cara Ah, ensina, pai Pegou? Pegou? Eita, caramba Olha o boto 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 Olha lá o boto Olha lá o boto, moleque Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete A gente ainda tá brincando Com garrafa O boto Podia botar o anel pra cima Porra é mesmo Vai, vai pro lado Bota o anel Não, vai lá É, galera É isso, mano Então vocês viram aí como é que tá, mano A orla Complicado pra andar lá agora, velho Mas eu espero que O estado A prefeitura Tá ligado? Consiga brigar essas famílias aí, mano Não é preocupação só as famílias mesmo, tá ligado? Porque não é fácil, não, mano Não é fácil, não Tá beleza? Então um videozinho aí Só pra vocês verem aí Como é que tá a cidade aqui, mano Com essa chuva Água pra caralho, velho Muita água, muita água, mano Muita água Tá beleza, cachorro? Tá isso Olha o maloca aí Tá louca aí, galera da praça aí Tamo junto, velho Tamo junto, família Tamo junto É junto, eu tô, caralho Tamo junto, família Salto pra galera dos maloca aí, mano Tamo junto É nóis Valeu, família Vem, don't give up Vem Tá Tchau 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 Tchau